Vamos falar sobre cortes de cabelo pra Yasmin Brunet. A Yasmin tem o rosto mais longo e com ponto focal mais destacado para as têmporas. Dividindo seu rosto em três terços, conseguimos perceber que seu terço superior é o mais proeminente, destacando seu lado mais racional. E apesar do terço superior ter mais destaque, ainda não acho que franjas muito retas sejam a melhor opção para ela, pois esconde em suas sobrancelhas, que são um ponto de bastante destaque na sua imagem, e traz a imagem dela pro lado mais emocional, porque destaca o seu terço central. E traz mais projeção para as suas têmporas. Já a franja lateral possui mais harmonia com o rosto dela, trazendo um equilíbrio para essas características. E a Yasmin é a prova que pessoas com rosto mais longo podem sim ter o cabelo mais curto. Ela fica lindíssima e é uma proposta ótima caso ela decida trazer mais maturidade e força para a imagem. E isso não quer dizer que o cabelo dela comprido não harmonize, muito pelo contrário. Ele só traz uma mensagem diferente, que é mais jovialidade, delicadeza e leveza para o rosto, ainda mais que ela traz sempre em destaque o cabelo ondulado, o que reforça essas características.